Música Louvarei ao nome Jesus O Santo Redentor Sua poderosa mão Veio me libertar As promessas cumprirá Pelo seu grande amor E por graça no seu fim Glorifico com Jesus Santo e fiel Senhor Eu me alegro Em sua lei Sempre a ser de mim Nada pode ver de ti Vivo em seu amor Seu querer Inteiramente Aceitarei Aleluia Meu Senhor Como é Meu Senhor No glorioso Rio em que Ele do céu Voltar Nesta vida Me sustentou Um bom consolador Pela fé Que me ajuda Que me ajuda A morrer Oh, bom Jesus Venho morar No meu coração É assim Vou consolar Glória sem fim Ao que Vivo em que Vivo em que O eterno Deus O Criador Criador Eu amo Mãe honestly Todo É assim Eu amo ify Eu amo Eu amo év Por zoning Ser person